Fala do peixe Fala um pouquinho mais de água, está muito seca realmente Ó Ô boneco Aê boneco Aê tizinho Ô perado, ô mudinho Ô doidão, aí, ainda estou com o graça-aranha Que é bom demais, olha que os talinos matam o grosso Ô pavoso, perdeu Fio da mãe, perdeu Ê Marcelão Seu mulilete está fazendo sucesso, aqui estou pegando todos Eu e Gabi, Zona, bagaçando É que eu estou Ê Goiás Ê Mato Grosso, viva Viva o meu amigo Tácio Viva o negão Turma boa Tia Abraão Ó a música, gente Tia Abraão Tia Abraão Tia o meu aqui, cara